Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Prefeito de reserva do Cabassal é multado por não implantar o portal Transparência. Ex-gestores de Jauru também recebem multa, mas por atraso no envio de informações ao TCE. Já o ex-prefeito de São Félix do Araguaia é penalizado por falha gravíssima. Os detalhes agora no TCE Notícias. Prefeito de reserva do Cabassal é multado em 15 UPFs por descumprir decisão do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O município não efetivou a implantação do portal Transparência. Acompanhe os detalhes dessa decisão. O descumprimento da lei de acesso à informação é considerado irregularidade grave. O site do portal Transparência da Prefeitura de Reserva do Cabassal, o canal de ouvidoria e o serviço de informação ao cidadão do município não estavam de acordo com as exigências da lei de acesso à informação. Em julgamento singular realizado aqui pelo Tribunal de Contas em novembro de 2016, o pleno já havia determinado ao prefeito Tarcísio Ferrari que encaminhasse os aprimoramentos realizados no portal da Transparência, de modo a oferecer as informações em tempo real, além de oferecer acesso ao cidadão através do canal da ouvidoria do município. Na análise da equipe técnica do Tribunal de Contas, em consulta ao site da Prefeitura, o serviço de informação ao cidadão, os auditores verificaram que constavam alguns documentos referentes ao portal da Transparência. No entanto, nem todos os dados estavam inseridos. Como bem dito pelo procurador doutor Willian aqui na sessão passada, apenas disponibilizar o link de acesso substancialmente desse período de dados, nem mesmo é suficiente publicar apenas parte desses documentos. Desta forma, o pleno do TCE acompanhou o voto do relator, no sentido de multar em 15 UPFs o prefeito de reserva do Cabassal, Tarcísio Ferrari, por descumprir a decisão do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que ordenou a efetiva implantação do portal Transparência, além de impor determinações. Determinar o senhor Tarcísio Ferrari para que promova as adequações necessárias no website da Prefeitura, no prazo de 60 dias encaminhando ao Tribunal de Contas as informações que comprovem o efetivo atendimento da determinação acima, sob pena de aplicação de nova multa ao gestor. É a síntese do voto, senhora presidente. Ex-gestores de Jauru também foram multados pelo Tribunal de Contas após apreciação de uma representação de natureza interna. Saiba o porquê da aplicação dessa penalidade na reportagem a seguir. A representação de natureza interna contra a Prefeitura de Jauru foi aberta com a finalidade de apurar o atraso no envio de documentos nos exercícios de 2015 e 2016 ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. No período, o Executivo Municipal esteve sob a responsabilidade dos ex-gestores, Eliseu Marcelino da Rocha e Enércia Monteiro dos Santos. Em defesa, os ex-gestores alegaram que durante o período surgiram divergências entre os responsáveis pela execução e pela fiscalização das prestações de contas e que os atrasos não causaram prejuízos ao erário. No entanto, o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, lembrou os ex-gestores que a obrigatoriedade do envio de documentos tem o propósito de consagrar o princípio da transparência dos atos da administração pública previsto na Constituição Federal. Dessa forma, prestar contas não seria uma opção do gestor, e sim uma obrigação legal. Por isso, essa representação interna foi julgada procedente com aplicação de multa. Voto no sentido de conhecer a presente representação, julgá-la procedente, aplicar multa ao senhor Eliseu Marcelino da Rocha e à senhora Enércia Monteiro dos Santos e expedir determinação à atual gestão da Prefeitura Municipal de Jauru, conforme exposto na íntegra do voto. Após a ausência de pagamentos da contribuição previdenciária patronal e dos parcelamentos das contribuições previdenciárias, representação de natureza interna é julgada procedente. Veja os detalhes. Proposta pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e RPPS, uma representação de natureza interna foi instaurada em desfavor da Prefeitura de São Félix do Araguaia. Na ocasião, a gestão estava sob responsabilidade de Janaíusa Taveira Leite. O objeto da representação foi o não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária patronal e dos segurados, período de janeiro a abril de 2017, e débitos dos termos de parcelamentos do mês de abril e maio de 2017. Segundo o relatório técnico preliminar, o município não realizou repasse de R$ 424 mil relativos à contribuição patronal, R$ 245 mil referentes aos valores descontados dos servidores e o valor de R$ 29.400 referentes a antigos parcelamentos. Após analisar os autos, coaduno com a manifestação ministerial em relação à manutenção das irregularidades acerca da ausência de pagamento das contribuições previdenciárias patronal, dos segurados e dos parcelamentos de 2013 e de 2015 de responsabilidade da senhora Janaíusa Taveira Leite. Em manifestação de defesa, a gestora informou que foi encaminhado o projeto de lei à Câmara Municipal de São Félix do Araguaia para que fosse autorizado os parcelamentos dos débitos pendentes. A conselheira interina, Jaqueline Jacobi, se manteve às irregularidades, uma vez que as justificativas e documentos apresentados com a defesa não foram suficientes para o afastamento dos achados. Voto pela procedência desta representação interna com aplicação de multa no valor de R$ 33 UPFs à senhora Janaíusa Taveira Leite e pelas determinações que constam no voto integral. Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Para você uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso O Tribunal do Cidadão O Tribunal do Cidadão